Viver o menino pobre As margens do rio Salgadinho Cresceu na ribanceira O homem santo de Cristo Seu nome percorre veredas no sertão pernambucano Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia O Ceará exalta o nome do seu filho mais querido No altar dos santos divino é um Deus menino jamais esquecido E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção Foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou Aos seus pés contou histórias Pediu perdão e chorou Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração Exalta o Santo Padroeiro no samba, no coco, no chote, o baião E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção Foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou Aos seus pés contou histórias Pediu perdão e chorou Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração Exalta o Santo Padroeiro no samba, no coco, no chote, o baião E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção E quem é ele? E quem é ele? É o Patriciço Romão, do Juazeiro do Norte Meu Padim, sua benção Alô, morena Eu vim fazer tua verbena Alô, morena Eu vim fazer tua verbena Estou chegando no silêncio do tambor Não repare, meu amor O meu pandeiro O orvalho da madrugada molhou, molhou O meu pandeiro O orvalho da madrugada molhou Molhou, molhou, molhou Mas o samba continuou Caminhando e encantando Avenida da ilusão Vou cantar minha alegria Pra alegrar teu coração Caminhando e encantando Avenida da ilusão Vou cantar minha alegria Pra alegrar teu coração Eu sou teu rei Teu arraial Eu sou a festa Do teu carnaval Eu sou teu rei Teu arraial Eu sou a festa Do teu carnaval Alô, alô Alô, morena Eu vim fazer tua verbena Estou chegando no silêncio do tambor Não repare, meu amor O meu pandeiro O orvalho da madrugada molhou, molhou O meu pandeiro O orvalho da madrugada molhou Molhou, molhou, molhou Mas o samba Mas o samba continuou Caminhando e encantando Avenida da ilusão Vou cantar minha alegria Pra alegrar teu coração Caminhando e encantando Avenida da ilusão Vou cantar minha alegria Pra alegrar teu coração Eu sou teu rei Teu arraial Eu sou a festa Do teu carnaval Eu sou teu rei Teu arraial Eu sou a festa Do teu carnaval Alô, alô Alô, morena Eu vim fazer tua verbena 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 Alô, morena A luz do sol Me acordou na areia E nos meus braços Você dormia De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher A luz do sol A luz do sol Me acordou na areia E nos meus braços Você dormia De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher Teu beijo salgado Vestido molhado Sussurros tão longos Teu corpo colado De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher A luz do sol A luz do sol Me acordou na areia E nos meus braços Você dormia Você dormia Você dormia De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher Desabrochou na penumbra E no balançar E no balançar E no balançar A luz do sol A luz do sol A luz do sol Me acordou na areia E nos meus braços Você dormia De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher Tanta meninice Mistérios, segredos Amei, fui amado Brincamos Brinquedos De veras Flor, mulher De veras Flor, mulher A luz do sol A luz do sol Me acordou na areia E nos meus braços Você dormia De veras Flor, mulher 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Meu sorriso não se apressa Mas não pôde se conter Esperou sua promessa Se cansou, começou a dizer Este amor é por acaso E o talvez não sabe amar Esgotou-se todo prazo Meu sorriso foi chorar A distância de uma noite A frieza de uma esfera Atmosfera dando açoite Os gemidos de uma fera O adeus da madrugada Uma coruja me olhar Minha alma desesperada Meu sorriso foi chorar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Meu sorriso até sentiu A minha terminação Não chorou e nem sorriu Esperando a solução O sorriso é nossa alma Viajando em nossa frente Expressando o estado da alma Que está na alma da gente Já soltei minha esperança Quero vê-la esboaçar Quero vê-la esboaçar A tristeza e a lembrança Se mudaram pra outro lugar Esqueci meu prejuízo Meu sorriso que chorou Quando fiz um mar de risos Meu sorriso gargalhou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Cadê você? Esperei, me cansei Você não chegou Meu sorriso chorou Cadê você? Olha, esse seu dengo faz enlouquecer Hoje, o seu carinho veio me abraçar Quero ver o meu corpo no seu corpo arder Venha, esta saudade não me sai do olhar Olha, deixa o meu corpo acender o seu Hoje, o seu feitiço me incendiou Quero ver seu sorriso no sorriso meu Venha, que eu só quero lhe molhar de amor Eu quero seu dengo moreno Sentir seu suor escorrendo Diabo E ver nós dois juntos num corpo só Vem, como se fosse o nosso abraço um nó Deixa a sua queixa pro amanhecer Venha, que eu me quero dentro de você Meu peito explodindo em seu peito Meu beijo mordendo seu beijo De amor Até um tango pra você eu fiz Vem, sua milonga só me faz feliz Hoje, vamos esquecer o nosso desamor Nesse tango, ardendo, queimando, morrendo de amor Música Desperta a passarela O bloco da vida vai passar Imagens que guardam segredos Amor, beleza e luar Saídas de um berço gigantesco Onde todo mundo se criou Poeira pura, terra seca, chão de barro Mas ninguém de nós chorou Quero ouvir você cantar, cantar Quero ver você sorrir, sorrir Quero ouvir você cantar, cantar Quero ver você sorrir, sorrir O bregueleque, o bregueleque Pé no chão, peito menino Já nasceu quase divino Pra falar do renascer Filhos da selva, põe a graça na folia Canta a noite, canta o dia Põe viver nesse viver Nasceu ouro, nasceu ouro Nasceu a prata, nasceu a rosa E a mulata, viva vida, viva vida No coração da mata E quando, e quando Chegar o sol todo bonito E a vida Do sol enriquecer Dê glória a Deus Seu José, dona Maria Embalha a rede Pro beber, adormecer Vida minha, vida minha Como eu gosto de você Vida minha, vida minha Que sambar pra você ver Vida minha, vida minha Como eu gosto de você Vida minha, vida minha Que sambar pra você ver O bregueleque O bregueleque Pé no chão, peito menino Já nasceu quase divino Pra falar tudo é nascer Filho da selva Põe a graça na folia Canta a noite, canta o dia Põe viver nesse viver Nasceu ouro Nasceu o ouro Nasceu a prata Nasceu a rosa E a mulata Viva vida, viva vida No coração da mata E quando E quando Chegar o sol todo bonito E a vida Vida Do sol enriquecer Tem glória a Deus Seu José, Dona Maria Embalha a rede Pro beber, adormecer Vida minha, vida minha Como eu gosto de você Vida minha, vida minha Que sambar pra você ver Vida minha, vida minha Como eu gosto de você Vida minha, vida minha Que sambar pra você ver Vida minha, vida minha Como eu gosto de você Vida minha, vida minha Que sambar pra você ver Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo Sonhos de menino E depois dormir Sonhar num sono mais profundo Sonhos de menino Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo E depois dormir E depois dormir Sonhar num sono mais profundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo Vem manteiga no pão No café da manhã É sonhado O caminho da escola e a professora É sonhado Estudar pra ser doutor e trabalhar É sonhado Ser chamado de senhor por um senhor É sonhado Sonhos de menino Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo Ser o símbolo maior Da pátria mãe É sonhado Com um brinquedo nas mãos Com um brinquedo nas mãos É sonhado Sem violar o viver Sem violar o viver É sonhado Ser bom, irmão, amigo, rei Só plantar o amor É sonhado Ser bom, irmão, amigo, rei Só plantar o amor É sonhado E depois quando amanhece O sonho chega ao seu afã Não viu a chegada do mais cedo Não viu a chegada do amanhã Não viu a chegada do mais cedo Não viu a chegada do amanhã Sonhos de menino Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo E depois dormir Sonhos de menino Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo Sonhos de menino Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo Sonhos de menino É crescer, ganhar o mundo E depois dormir Sonhar num sono mais profundo E depois dormir, sonhar Lá vem ela Toda parceira Com seu jeitinho todo especial Pela sombra da estrada Pouco ligando pro meu carnaval Oh Dinorah 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 Oh Dinorah Seu sorriso atraente Seu olhar encantador Prenda as pérolas brilhantes Desse amor sosseguidor Com passadas lentamente Discretamente Quero ser o seu compositor Oh Dinorah 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 Oh Dinorah Meu amor Dinorah 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 Oh Dinorah Meu amor Amor Sei que a felicidade não samba com todos Escorreguei no seu passo de graças e modos Quero eu Quero eu Cair assim no sorriso Da graça do seu coração Depois então Quero me ver envolvido Nos lábios do seu amor Oh Dinorah 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 Oh Dinorah Meu amor Amor Dinorah 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 Oh Dinorah Oh Dinorah Meu amor Amor Lá vem ela Toda faceira Com seu jeitinho todo especial Pela sombra da estrada Pouco ligando pro meu carnaval Oh Dinorah 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 Oh Dinorah Meu amor Amor Dinorah 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 Oh Dinorah Meu amor Amor Dinorah 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 Oh Dinorah Hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje é, hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje tem, hoje é segunda-feira, hoje é dia de festa, de festa na ribeira Quero ver a tabaque bater, quero ver a poxés, baianas enfeitadas, barracas armadas O povo pulando e cantando esse refrão Mas hoje é, hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje tem, hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje, hoje é segunda-feira, hoje é dia de festa, de festa na ribeira Quero ver a gogô bater, tamborim repicar, muito samba de roda, morena dengosa O povo pulando e cantando esse refrão Mas hoje tem, hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje tem, hoje é segunda-feira, hoje é dia de festa, de festa na ribeira Quero ver a tabaque bater, quero ver a poxés, baianas enfeitadas, barracas armadas Quero ver a gogô bater, tamborim repicar Mas hoje tem, hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje é, hoje é segunda-feira, é segunda-feira gorda da ribeira Mas hoje tem, hoje é segunda-feira, hoje é dia de festa, de festa na ribeira Quero ver a gogô bater, tamborim repicar Muito samba de roda morena tem goza O povo pulando e cantando esse refrão Mas hoje... Hoje é segunda-feira É segunda-feira gorda da Ribeira Mas hoje é... Hoje é segunda-feira É segunda-feira gorda da Ribeira Mas hoje tem... Hoje é segunda-feira Hoje é dia de festa, de festa na Ribeira Mas hoje... Hoje é segunda-feira É segunda-feira gorda da Ribeira Mas hoje é... Hoje é segunda-feira É segunda-feira gorda da Ribeira Mas hoje tem... Hoje é segunda-feira Hoje é dia de festa, de festa na Ribeira Mas hoje... Hoje é segunda-feira É segunda-feira, gorda da ribeira Mas hoje é hoje É segunda-feira É segunda-feira, gorda da ribeira Mas hoje é hoje Se você chegar lá no Holiday or Night Dê o meu abraço e o meu beijo society Se você chegar lá no Holiday or Night Dê o meu abraço e o meu beijo society Se quiser sentar na sombra E depois sentir o gosto de água da fonte Se quiser um bom abrigo E conhecer um bom amigo e amor de monte Vá no Holiday or Night Um cantinho da sua site que você vai gostar Uma rede se balança Pra sua chegança se acomodar Vem beber água da fonte E conhecer amor de monte Vem beber água da fonte Vem beber água da fonte Vem beber água da fonte E conhecer amor de monte Se você chegar lá no Holiday or Night Dê o meu abraço e o meu beijo society Lá no Holiday or Night Lá no Holiday or Night A humildade se enfeita toda de nobreza A esperança vem do alto E com a sorte faz a festa toda com a beleza Mas o alto que eu falo não é alto do planalto São os altos do céu O planalto de um salto chegou lá no alto De nós esqueceu Se esqueceu aqui do asfalto Se você chegar Se você chegar Lá no Holiday or Night Dê o meu abraço E o meu beijo society Nunca vi viagem boa Como essa que se faz lá pra boa viagem Minha vida vai de really Minha vida vai de pro E se encontra numa boa bela ancoragem Holiday é carnaval E carnaval é alegria Nessa onda eu vou Nesse residencial Onde o alto astral Chegou lá e parou E... Holiday é carnaval E... Night é noite tropical E... Vem beber a cada fonte E conhecer amor de morte Vem beber a cada fonte E conhecer amor de morte Vem beber a cada fonte Ela veio chegando Como quem não quer e querendo Foi tomando conta de tudo Espalhando seu veneno Se apossou dos meus segredos Dos meus sonhos, minha liberdade Me cobrindo com seus beijos Seus carinhos, seus abraços E afinal de contas quem sou Se me prendo nos seus laços Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Partiu num amor derradeiro Tomou rumo ignorado Levou meu lenço brejeiro No seu decote estampado Desandou por dois caminhos Desse amor enfeitiçado Nem ligou pro desalinho Que em meu peito foi deixado E afinal de contas quem sou Um eterno namorado Afinal de contas quem sou Um eterno namorado Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Nossa paixão foi mais um tema Pra uma edição esgotada De um jornal da semana passada Meu partido é pessoal Viro o olhar pra direita Depois viro pra esquerda Meu partido é pessoal Na vitória e na perda O meu ideal eu divido Com a esquerda e com a direita Meu amor é dividido Com a perfeita e com a imperfeita Meu partido é pessoal Adoro o sol de janeiro As noites frias de junho O carnaval de fevereiro Coisa do nosso país Meu estado é o de espírito Meu torrão vou comparar A roseira das rosas Mais espinhos também dá Meu partido é pessoal Meu partido é pessoal Meu partido é pessoal Meu partido é pessoal Eu não vou viver de sonhos Já li sobre o passado Não posso mudar o mundo, mas não vou ficar calado O amor é velho amigo, quero estar sempre a seu lado A justiça está com os justos e eu com os injustiçados Meu partido é pessoal Meu partido é pessoal Meu partido é pessoal Meu partido é pessoal